Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Juliana Carvalho, sou psicóloga clínica, trabalho há 12 anos como psicóloga clínica e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para um pessoal muito querido, que é o pessoal da melhor idade, onde nós temos a maior felicidade e esperança de poder chegarmos lá também com saúde. Mas nós viemos falar de um assunto muito importante, que é a violência sexual contra idosos. Vejam, 60% dos casos de violência sexual contra idosos acontecem dentro dos nossos próprios lares, através de pessoas muito próximas, geralmente filhos, filhas, genros e noras ou pessoas de muita confiança próxima. Durante a pandemia, a partir de de 2020, houve um aumento significativo no número de denúncia contra a violência contra os idosos na pandemia. Então, 59% é um número muito significativo. O que é a violência sexual em si contra os idosos? são práticas eróticas por meio de aliciamento, como por exemplo, beijos forçados, atos sexuais não consentidos, através de toques ao longo do seu corpo ou até mesmo chegando ao máximo de uma não permissão situação de um processo de penetração sexual. É muito importante que você fique atento a essa informação. A questão da violência sexual contra idosos, ela ainda é vista como um tabu. Um tabu pela sociedade, porque entende que isso não pode ocorrer, e um tabu às vezes pelo próprio idoso, que tem muito medo em denunciar. medo e vergonha, né? Mas, quais são os sinais que nós podemos entender que podem ocorrer sobre essa violência sexual? Preste atenção. Nóduas negras nos seios ou genitais, doenças venéreas ou infecciosas genitais inesperadas, hemorragia genital ou anal, e roupas íntimas rasgadas ou manchadas com sangue. E ainda é muito importante observar as reações do idoso quando ele é tocado fisicamente, se isso causa algum tipo de constrangimento maior. E se você perceber qualquer um desses sinais, nós temos uma rede de proteção ao idoso. É um número muito fácil. É o DISC-100. Procure ajuda. Não aceite a violência. Ou você pode procurar, se estiver na sua cidade, a delegacia da pessoa idosa. Caso não tenha, você pode entrar em contato com qualquer delegacia da sua cidade, ou ainda com o Conselho de Direito de Pessoas Idosas da sua região. Então, não se calhe. Denuncie, diz que sim. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.